Alô, aqui é Eduardo Fernandes, eu sou jornalista de São Paulo e essa aqui é uma reprodução de um workshop que eu dei num evento de newsletters recentemente, feito a pedidos. O nome dessa palestra é Mephisto Digital e a ideia de evocar aqui o Mephisto é porque a gente estava tratando de redes sociais e de certos serviços que a gente considera gratuitos na internet, mas que eles têm um preço, um custo ali que a gente não consegue enxergar muitas vezes. E por isso a ideia de Mephisto. Mephisto é, como muita gente sabe, um mito que ganhou muitas representações na história da literatura, a mais famosa do Goethe, e é sobre um ambicioso acadêmico que, tentando conseguir ali um shortcut, um atalho para conseguir conhecimento de uma forma mais conveniente, rápida e maior do que as outras colegas dele da época, ele começa a tentar fazer um pacto com o diabo. E para isso é evocado ali um intermediário, que no caso é o Mephisto. E o Mephisto, ele traz essas conveniências, mas traz um preço. No caso, é vender a alma para esse demônio. E aí, ao longo da história, a gente vai vendo que o Fausto descobre que não é exatamente simples conseguir conhecimento conveniente, conseguir coisas com atalhos. Então, para você entender logo de cara onde eu quero chegar, eu vou começar pelo fim, que é essa ideia que eu adaptei do Joey Pulitzzi, que é um escritor especializado em transformar produtores de conteúdo em pequenos empresários. Ele diz alguma coisa que eu adaptei aí como você quer criar um império num terreno alugado? Essa é toda a ideia que a gente vai tratar aqui. Você quer criar o seu império de conteúdo, o seu negócio dentro de plataformas que você não sabe muito bem como funcionam? E que fim vão ter daqui a alguns anos? Então, hoje já está bastante evidente que esses aplicativos que a gente usa como se fossem gratuitos, como, por exemplo, o Twitter, eles trazem uma espécie de malware embutido. E qual malware é esse? Um modelo de negócios e os donos desses aplicativos, como, por exemplo, o senhor Elon Musk, que você está vendo aí na sua tela, que é o dono do Twitter e que está fazendo, no momento dessa gravação aqui, um tremendo fuzoe lá no Twitter, provocando, basicamente, a destruição de um modelo de negócio de muita gente que depende do Twitter ou que simplesmente gosta de usar esse aplicativo e está fugindo para outros lugares que não sejam definidos e controlados pelos humores desses bilionários que são oligarcas. Ou seja, grupos, indivíduos que têm um enorme poder nas suas mãos e que controlam certas estruturas de poder. E o que faz a gente ficar nesses aplicativos que são tão inseguros, tão instáveis? A sensação de que a gente ganhou algum tipo de conveniência. Então, a gente troca o controle por conveniência, que foi mais ou menos o que aconteceu ali na história do Mephisto. Então, vale muito a pena começar investigando o que significa essa ideia de conveniência que a gente tanto persegue. E eu que não entendo nada de matemática, precisei criar uma equação para entender o fenômeno da conveniência. Conveniência é o resultado da ignorância, ou seja, você não entender como as coisas funcionam, menos as externalidades, você não entender as consequências das suas atividades e das coisas que você consome, como, por exemplo, você usa carro, carro tem um impacto ambiental. Isso é uma externalidade. Eu não presto atenção nesse assunto. Nas consequências das coisas que eu uso. E eu adiciono um marketing, dizendo que se eu fizer isso, se eu não souber como as coisas funcionam, se eu não prestar atenção e não me importar as consequências das minhas ações, tudo isso é ser inteligente, tudo isso é ser smart. E essa é uma equação que é recursiva, ou seja, ela vai sob ela mesma, ela se retroalimenta o tempo todo e ela também é exponencial. Ou seja, quanto mais ignorância você tem, mais ignorância você precisa, mais externalidade você tem que ignorar e mais marketing você precisa, porque as consequências começam a aparecer de novo. E aí você tem que mais marketing para poder aceitar que as coisas não são exatamente espertas como você achava que eram. E a convivência cotidiana com esses serviços supostamente convenientes, ela forma certos hábitos, como, por exemplo, a dependência desses oligarcas. A gente precisa dessas empresas, se não for, a gente perde a criatividade de criar outras coisas, ou a tolerância de usar serviços que não pareçam tão convenientes. A gente também tem uma situação de ansiedade da insegurança dos nossos dados. A gente nunca sabe exatamente o que estão fazendo com esses dados que a gente deixa, esses rastros digitais que a gente deixa quando usa essas plataformas. E vira e mexe, existe aí alguma polêmica aparecendo em relação ao uso desses dados que podem influenciar até mesmo em resultados de eleições e essas coisas todas que vocês estão acompanhando por aí. A gente também começa a adaptar os nossos próprios conteúdos, as nossas ideias, a forma da gente falar, o que a gente produz intelectualmente, aos formatos dessas plataformas. A gente adapta o nosso trabalho àquilo que funciona naquela plataforma. E aí a gente recebe certas dicas e vê como funciona o algoritmo e como domar esse algoritmo, como conseguir mais seguidores e tudo que a gente vai fazendo vai se formatando para se adaptar àquele lugar. Tudo isso dentro de uma lógica que eu chamo de gamificação. Ou seja, é tudo pequenas tarefas que você vai fazendo, você vai se envolvendo e aí tem cada vez mais coisas progressivas que você vai conquistando. Por exemplo, você tem mil seguidores, você abre ali uma possibilidade de monetização. depois você vai e pula para um outro nível que você vai abrir um outro recurso. E mais do que isso, tem também uma face que é visível para os seus usuários. A pessoa entra no seu vídeo ou no seu site e vê que você tem poucos seguidores, que teve poucas visualizações e daí é meio que uma vergonha para você se você não exibe números grandes, porque tem muita gente que tem números infladíssimos. E aí você passa a entrar numa mente de ansiedade, de comparação e você começa a perseguir também esse processo de sucesso ali dentro dessa plataforma, porque você não quer se sentir mal, não quer se sentir um loser. E também reforça um padrão que ficou conhecido como Network Effect. Ou seja, se você não estiver naquela plataforma onde todo mundo está, você não vale nada, você não vai ser ouvido, ninguém vai prestar atenção em você. Então esse aí é o preço que está escondido nessa transação de Mephisto que a gente faz. A gente recebe uma conveniência, mas esses são os custos que a gente tem que pagar. Tudo isso produz em algumas pessoas um momento de autoconsciência. Será que isso funciona para mim? Está me levando a algum lugar? Ajuda a minha saúde mental? E aí muita gente opta por sair dessa lógica. É quando começa um período que eu chamo de transição de universos. Quem já saiu de uma dieta carnista e foi para uma dieta vegana ou vegetariana conhece bem como isso funciona. A primeira fase é você tentar reproduzir aquilo que você tinha no passado e no caso carne de soja ou equivalentes que pareçam aquilo que você comia antes. Na sequência você começa a perceber que as pessoas não te entendem muito bem. Por exemplo, as pessoas começam a te perguntar escuta, mas nem um peixinho você não come? Não, peixe é animal. Mas nem um frango? Frango é animal. E aí você tem que começar um processo de explicação e tal. Quem migrou do Twitter hoje em dia para o mastodon estar passando por uma fase parecida explicar como as coisas funcionam entender qual é a lógica nova. E aí na sequência você começa a perceber o tamanho da formatação que existe por aí. Você começa como no caso dos veganos e dos vegetarianos a perceber que mesmo tomar um suplemento você vai buscar uma cápsula e aquela cápsula tem de repente uma gelatina que tem um componente ali animal. E aí você tem que prestar atenção cada vez mais em rótulos e ficar um pouco mais esperto ao seu redor e parece que você ganhou um trabalhão a mais porque a formatação está muito distribuída é muito o universo está todo tomado por aquela lógica no caso aqui o carnismo mas no caso das redes sociais você vai perceber como isso está muito distribuído gamificação está por todo lado não é só no YouTube não é só no Substack não é só no Twitter e aí você parece que tem que prestar muita atenção para conseguir escapar desse processo. só que se você sobrevive a essa fase você começa a se interessar por novos sabores como por exemplo no caso do vegetarianismo ou veganismo você começa a descobrir as possibilidades de sabores que você não conhecia o tanto de coisas que você ignorou a vida inteira porque você estava preso numa dieta restritiva e aí você passa por um período um pouco de deslumbramento de descobrir coisa nova querer restaurantes novos e experimentar coisas diferentes é um período feliz mas também é um período que passa e aí você começa a ter uma espécie de adaptação da sua rotina você vê o que funciona para você o que é caro o que é mais barato o que dá para fazer naquela semana e tem todo um processo ali de manutenção do hábito novo que você criou muita gente nas redes sociais está descobrindo isso também se eu sair do Twitter como é que funciona o dia a dia aqui no Mastodon como é que funciona usar outros aplicativos e tal e depois que você passa dessa fase finalmente você cria um hábito de não precisar mais daquilo que estava no seu passado mas de viver com novas perspectivas e novas possibilidades então o importante é que é fazer uma pausa e esclarecer que a gente não está falando aqui de radicalismo eu não quero nunca mais usar nada que é mantido por bilionários oligarcas até porque é impossível se você pegar toda a história da internet você vai saber que ela nasceu ali dos militares e depois tem empresas envolvidas em tudo quanto é tipo de ferramenta open source hoje em dia então não existe uma possibilidade de ser radical a gente tem que usar as coisas ao nosso favor começando pelo nosso núcleo principal vamos dizer de identidade na internet que é a URL ou seja o endereço do site no meu caso eduf.me então como tentar utilizar esses aplicativos ao seu favor começando de um núcleo muito básico que é a sua URL você tem um site esse site está num endereço esse é o URL que você tem a sua vamos dizer identidade na internet no meu caso eduf.me a partir disso eu crio uma série de workflows e de automações que vão me possibilitar publicar do meu site para diversos outros lugares e utilizar essas redes não como uma pessoa que precisa delas e que é dependente delas mas como alguém que publica nelas mas tem o seu espaço o seu próprio website na internet hoje em dia existem algumas siglas para designar essas práticas aí no caso posse e pesos posse é um acrônimo em inglês que significa publicar no seu próprio site e distribuir por aí que é o que eu chamo aqui de publicação centrífuga parte do centro e vai para as bordas pesos é uma força contrária você publica por aí por exemplo publica no twitter no substack e copia no seu próprio site e é o que eu chamo de publicação centrípeta ou seja vem de fora para o centro que é o seu próprio site e para exercer esses tipos de publicação surgiram na internet várias comunidades que criaram ferramentas e também se ajudam as pessoas se ajudam entre si para praticar essas duas formas centrípeta e centrífuga de publicação no caso aqui as mais importantes são a indiweb.org está aí o endereço fediverse.parte mastodon que agora está bem famoso por conta do êxodo do twitter ela faz parte desse fedverso ou seja que é o universo federado que se chama e a ideia principal de ambos as duas comunidades é que você deve possuir os seus dados você tem que ter controle sobre eles e não as empresas você tem que criar ou pelo menos ajudar a criar e a fazer manutenção daquelas ferramentas que você usa não se apegar à monocultura ou seja não ficar pensando só que só existe aquilo só twitter só substaque não usar várias coisas que estão disponíveis na internet e também a ideia de conhecer de ter pelo menos um desejo uma atitude de conhecer aquilo que você faz se você trabalha com escrever é interessante que você saiba certas regras fora que a atividade artística em toda a história da humanidade as pessoas de modo geral gostariam de saber o que elas fazem e tinham uma curiosidade um desejo de saber coisas a mais por exemplo hoje em dia sobreviveram muitos estudos dos pintores renascentistas Michelangelo da Vinci e tantos outros que no processo de fazer a arte deles eles tinham todo um processo de descobrir como funcionava eles não estavam muito interessados em conveniência quem vai fazer isso aqui pra mim além de tudo por exemplo os povos originários eles também não pensavam nisso vou fazer um cesto o cesto tem uma função espiritual tem uma função de tudo que você faz mas ali tem um porquê então a pessoa não vai sentir que é uma inconveniência saber de que a árvore saiu cipó que vai ajudar ela a construir aquela cesta faz parte existe quase que um caminho espiritual em você fazer a atividade que você faz no seu cotidiano mas quando a gente fala dessas coisas a impressão que dá é que a gente vai ter que conhecer muitas ferramentas e tal vai criar uns frankstens aí pra conseguir publicar juntar um monte de ferramentas que funcionam cada uma de um jeito mantidas por certas pessoas diferentes e o que eu vou fazer vai ser uma complicação danada pois eu gostaria de dizer pra você que frankstens não é tão assustador assim quanto as pessoas imaginam pensa só você entraria num avião que tivesse um motor só as coisas precisam ter ali um backup alguma coisa que possa ficar no lugar se houver uma falha no caso de um avião se o motor falha o outro assume e no fundo o que eu queria dizer aqui é não perca tempo odiando bilionários e reclamando de serviços injustos abra sua mente descubra quantas coisas existem na internet quantas coisas existem na cultura a gente não precisa só se formatar naquela meia dúzia de serviços e meia dúzia de objetivos abra sua mente e o resto vai atrás e assim chegamos ao final dessa apresentação obrigado por participar quiser saber mais eu trato desses assuntos cotidianamente no site eduf.me até a próxima